Bom dia a todos, quero agradecer a presença de todos, em especial da doutora Michele, que compareceu. Também quero deixar registrado que aguardamos por 30 minutos e o Jefferson Donizete, que seria ouvido no dia de hoje, não compareceu novamente. Queria saber se a senhora tem alguma consideração a fazer. Bom dia a todos. Então, na realidade, eu estou tentando entrar em contato com ele, mas provavelmente, como semana passada ele passou mal, ele é muito nervoso, então ele tem pressão alta, provavelmente ele deve estar hospitalizado, não sei dizer. Mas eu solicito prazo para juntar a justificativa e eventual atestado, vou ver o que aconteceu, mas eu quero deixar consignado em ata que vou juntar a justificativa, assim que conseguir contato com ele. Agradeço. Com fundamento no inciso 5º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201, barra 67, damos por concluída a fase de instrução do processo. Será aberto vistas do processo ao denunciado para as razões escritas no prazo de cinco dias contados a partir de amanhã. lá que fique registrado e peço a lavratura da ata. E dou por encerrado. Vou deixar o intimacy. Obrigado.